Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, Tropinha, hoje eu vou mostrar pra vocês como que você faz pra raidar solo, Tropa. Como que eu faço pra raidar? Então eu vou mostrar pra vocês hoje. Bom, iniciando aqui um servidor Tropa. Eu acabei de entrar no servidor. Não é um servidor oficial, né? É um servidor padrão também. Quer dizer, é um servidor oficial, mas é um servidor... Fúria, modo Fúria, né? Se não me engano, esse aqui ele tem 72 horas, né? São três dias. Também cai medalha. E é como o servidor oficial, Tropa. A diferença é que ele é três dias, né? O servidor oficial é 15 e esse é três dias. É a minha primeira vez jogando nele. E aparentemente eu gostei bastante, Tropa. Gostei bastante. É um servidor que você ganha, tipo... Se eu não me engano, é três vezes mais as coisas. Então, Tropa, a primeira dica pra vocês. Você montou sua base? Primeira dica. Você tem que raidar os seus vizinhos, cara. Tem que raidar os seus vizinhos. Bom, eu montei a minha base, Tropa. O primeiro vizinho que eu encontrei foi esse daqui, tá? Aparentemente o cara parece que tá off. Eu olhei na denúncia aqui. Tem só um cara. E ele tá off. Então aqui parece que tá aberto lá em cima. Tá aberto, sem cadeado. Independente se tem alguma coisa na base ou não, Tropa. Você tem que raidar o cara, velho. Tem que raidar. É seu vizinho, você tem que raidar. Ó, tá aberto, Tropa. Será que é uma casa trepa? Eu tô achando que é uma casa trepa, hein, Tropa. Uma armadilha, alguma coisa assim? Eu acho que é uma casa trepa, Tropa. Bom, e você vai olhar a casa, Tropa. Qualquer coisa que eu for fazer. Não leva arma, velho. Ah, mas eu vou levar uma SMG. Não leva, cara. Não leva. Não leva nada. Bom. Aparentemente, Tropa, não é uma casa trepa porque tem parede de ferro aqui, certo? É bem provável que o cara entrou no servidor. Fez esse quadradinho aqui. Guardou o loot. E depois aumentou a base e saiu do servidor, né? Saiu assim. Foi dormir. Ó, parece que é uma caixa aqui do lado de fora, então é praticamente pode ser aonde que tá o loot, né? Tem bastante porta, tudo sem cadeado, Tropa. Olha só. Ixi, armadilha? Não tem como sair, não é armadilha, não. Beleza, encontrei a porta aqui, Tropa. Então agora vamos dar liberação. Vamos nascer na base e vamos pegar pelo menos aí umas 10 bombas, né? Cheguei aqui, tá bom, Tropa. Vamos quebrar, né? Três, pra quem não sabe, três bombas na porta, tá? E a porta de tijolo. Bom, já tem a cama aqui, Tropa. Então já vamos lá, vamos quebrar essa cama. Caramba, porta de estel, velho. Porta de estel, esse daí tá meio complicado. Quebrar a cama então, Tropa. E daí a gente vai dar liberação de novo. Quer dizer, a gente vai lá na base e vamos trazer um pouco mais de bomba. Como a porta é de blindado e eu não tenho dinamite, eu acabei de entrar no servidor, eu só tenho a bomba óleo. Então eu vou fazer sem bomba óleo. É isso mesmo. Sem bomba óleo. E vamos explodir então a parede de ferro, Tropa. Beleza? Vamos explodir a parede de ferro. Pra quem não sabe, a parede de ferro é sem bomba óleo, certo? Ou 13 dinamite. Bom, colocou sua cama perto, Tropa. Não coloca cama longe da base. Coloca perto, velho. Coloca perto. Escreve raid. Uma ou duas camas já dá, beleza? Isso, Tropa. No caso, você raidar off. Raidar off. E raidar solo, né? Como se você estiver jogando solo. Então, Tropa. Eu estou trazendo aqui apenas 10 bombas. Por quê? Pode ser que alguém escuta o barulho das bombas e venha te dar counter-ride. Então você vem trazendo de pouco em pouco. Não trai. Vamos supor. Eu vou trazer 100 bombas, Tropa. Imagina. Você chegar aqui e trazer 100 bombas. Aí o que você... Faltando uma bomba pra colocar, chega alguém aqui e te dar counter-ride, entendeu? Então você coloca... Você vem trazendo de pouco em pouco. Porque se caso aparecer alguém... Você não vai perder só as bombas, cara. Só as bombas vão estar na sua base, entendeu? Você vai perder só o que você trouxe. O que você trouxe. Então você vai colocar um pouco. Vou colocar ali. Beleza, eu coloquei a 10. Beleza, agora eu espero um pouquinho. Se não aparecer ninguém pra me dar counter-ride, eu dou liberação e volto pra base buscar mais bombas. E vou trazendo bombas, certo? Olha o barulhão que faz, Tropa. Imagina. Então, Tropa. Olha o barulhão que eu já fiz aqui, mas já trouxe, se não me engano, 70 bombas. Falta 30. Agora você imagina um barulhão desse, velho. Quem estiver passando aqui perto, Tropa. O cara vai... Se estiver armado ou não, o cara vai vir aqui. Ó, estão raidando ali. Vamos lá dar counter-ride. Vai chamar os amigos dele e vai vir. Vai ajudar a counter-ride. Você sozinho. Já é. Não tem o que fazer. Isso aí, falta pouca bomba agora. Falta só... 5 bombas. Beleza, Tropa. 5 bombas agora. Vamos lá. Abriu a parede, tranquilo. Falta duas ainda. Falta 10 bombas, se não me engano. É, falta 10 bombas ainda, Tropa. Cheguei aqui com as outras bombas, Tropa. E agora é o raid finalizado. Vamos abrir a parede. E com a esperança, né? De que... Eu vou colocar aqui na fundação também, Tropa. Porque pra quem não sabe, é a fundação de pedra. É 40 bombas a óleo, certo? Beleza. Agora falta 10 bombas. É isso aí, Tropa. 10 bombas. Eu vou abrir essa porta, né? Essa parede. Abriu, Tropa. Caraca, Tropa. O Luxo tá aqui, ó. O cara tá dormindo. Cadê o gabinete? Tá ali o gabinete. Olha, primeira coisa, Tropa. Esquece. Ó, já tava vermelho aqui. Tá faltando um lingote de ferro. Ia começar a entrar em... Em DQ já, Tropa. Bom, Tropa. Primeira coisa. Procura a cama, velho. Não tem cama? Mete o gabinete, tranquilo? Bom, agora vamos fechar aqui tudo, Tropa. Beleza. A base já é nossa. Vamos fechar tudo pra você não ter perigo de tomar counter-ride, velho. Não esquece, Tropa. Abriu, pegou o gabinete, velho. Tranca tudo por onde você entrou. Tranca tudo. Não deixa nada. Não deixa nada, Tropa. Tranca tudo, velho. Pronto, acabou. Agora o cara que devem dar counter-ride, o cara tá ferrado, mano. Já era. Tropa, então é uma dica muito simples, cara. Você deve até pensar, ah, mas isso aí é normal, é simples, isso aqui. Mas tem muita gente que não sabe, velho. É, tirar a porta também, né, Tropa. Olha, não tinha que colocar no gabinete. Tem que lembrar de colocar o gabinete, ó. Entrou dentro da base, procurou a cama, acabou as camas, vai no gabinete. Achou o gabinete, tranca a base, o buraco onde você passou. E depois você tira todas as portas e coloca a parede, beleza? Ou você coloca a porta sua, né, pra tirar o cadeado, Tropa, por causa disso. Beleza, pegando aqui, tem bastante coisa até, Tropa. Pagou um pouco das bombas, né? Não pagou tudo, né, Tropa. Pagou mais ou menos umas 20 bombas aí que eu usei. Mas enfim, independente do loot, Tropa. Eu não tô muito preocupado com o loot, o que eu preocupado é em tirar os vizinhos, certo? É bastante madeira, né, pedra, ferro, peça, combustível, é coisa pouca, né? Mas enfim, pelo menos eu já não vou bater esse vizinho, né, Tropa. Não vou deixar o cara crescer. Ó, bastante arma, opa. Rocket de baixa. Opa! Ó o loot, Tropa, tá maluco? Olha esse que sabe aqui, Tropa. Cara, olha aqui, Tropa. Ó, o cara acho que matou o Boris lá da Bill ou o Boris lá da nuclear, né? Que é geralmente onde vem essas coisas ali, Tropa. Ó, essa munição de 5.56 vermelha ali, né? Explosivo, ó, silenciador, coronha. Caraca, Tropa, muito top, mano. Ó, silenciador, coronha. É, aquele lança-granada ali também, ó. Aquele, aquela rastreador de bazuca. Olha só, Tropa. Não vou colocar ele aqui não, vou deixar ele aqui na mochila. Cara, muito top, mano. Muito top, bastante arma também, né? SMG. Ó, o explosivo também, Tropa. A pólvora branca. Não vou mais precisar de comprar, ó. Caraca, Tropa, muito loot, velho. Muito loot mesmo. Caraca, e o cara jogava bem, Tropa. Não sei se o cara tava solo também. É bem provável que não, né? Caraca, o cara tinha muito loot, Tropa. Muito loot mesmo. Olha aqui o tanto de arma no outro. Ó, cartão roxo. É, é isso aí, Tropa. Ele deve ter matado o Boris ali, né? Ou pegou aquele lança ali na... Aquele rastreador de bazuca no... Na carta roxa ali, né? No cartão roxo da Bill. Na Bill, eu acho que pra mim, Tropa. A Bill é o melhor lugar que tem de loot. O cartão, né? No caso. Então, Tropa, é isso aí. Essa é a dica de hoje. Se você não for assistir no canal, já se inscreve. Deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Eu vou trancar aqui agora, Tropa. E vou levar os loot devagarzinho, beleza? Vamos começar a transportar o loot, então. Lembrando que a base... Essa base aqui, Tropa, é meu vizinho, tá? Minha base aqui do lado. Então, mesmo assim, eu vou levando o loot devagarzinho, beleza? Então, Tropa, essa aqui é a minha base, ó. Essa tem dois andares. É a mesma base que eu sempre faço ali. É a base padrão, né? É a base mais segura do servidor. É a mesma base de sempre. Com uma pequena diferença. Essa tem dois andares, certo? O segundo andar é para as forjas. E pra cima ela continua, né? Os teto duplo, que é a mesma coisa que eu faço sempre, né, Tropa? É a base padrão que eu sempre uso. E que eu sempre vou usar, Tropa. É uma base com a segurança de um squad, certo? Uma base que tem que ter um squad pra manter. Mas eu consigo manter sozinho, Tropa. Então, eu faço a base sempre grande assim. Porque pra mim não é problema de farmar, certo? Eu gosto de farmar. E farmam muito, cara. Eu farmam bastante mesmo, Tropa. Olha, Tropa. Eu quero também deixar pra vocês, é claro, que essa semana, Tropa, pra quem não sabe, eu sou piloto de avião também, Tropa. Então, eu vou ficar bastante ocupado essa semana, Tropa. Eu vou estar voando bastante. Tem um cheque também pra fazer de voo. Então, eu vou ficar mais ou menos uns 10 dias fora, Tropa. Então, eu vou ficar sem vídeo, tá beleza? Vou ficar uns dias sem vídeo, mas... Assim que eu voltar, Tropa, eu vou voltar normal. Vou montar um squad muito top, Tropa. Vou montar um squad muito top pra jogar. E aí, eu vou começar a postar vídeo todos os dias, beleza? Então, é isso. Já deixa o seu like bem. Compartilhe e veja os seus amigos. E tamo junto é nóis. Valeu! E aí, eu vou começar a postar vídeo. E aí, eu vou começar a postar vídeo. Então, vamos lá.